E em Arasatuba, gente, não se fala em outra coisa, viu? Todo mundo tá comentando a questão do transporte público que pode ficar por mais 20 anos nas mãos da tua, que já opera na cidade há quatro décadas, meu amigo. Além de todos aqueles problemas que nós já mostramos aí nos últimos dias, como a frota, que a gente sabe que tá caindo aos pedaços, né? Agora a gente mostra outra situação que atrapalha quem usa o transporte todos os dias, a falta de acessibilidade. O Ernesto tem atrofia espinhal que destrói os neurônios motores e desde quando nasceu, depende da cadeira de rodas. Todo dia, quando sai de casa pra pegar um ônibus da tua em Arasatuba, ele se faz uma pergunta. Cada dia, se eu pegar um ônibus, é uma surpresa. Uma surpresa se ele vai ter elevador, que às vezes não tem, se vai estar quebrado e também muitos, como que o motorista vai me tratar, que nem todos os motoristas gostam de pegar uma pessoa com deficiência, principalmente cadeirante. Pelo fato de a gente gastar uns sete minutos pra subir pelo elevador, pôr a cadeira, pôr o cinto de segurança. O cadeirante depende do coletivo quase todos os dias, já que mora sozinho e quase tudo o que faz, inclusive pagar as contas, tem de ser no centro da cidade. Ele já passou por muita dificuldade e até perdeu as contas de quantas foram as humilhações. Se eu tiver horário marcado em médico, alguma coisa assim, eu perco. Porque não tem como ir, não tem como ir de táxi, não tem como ir de moto táxi. O único jeito de eu ir era com um coletivo adaptado. Um coletivo que deveria ser adaptado a todas as linhas, não apenas alguns ônibus ou algumas linhas, tá? Da 100%. Porque como eu, existem vários. E a gente também recebeu muitas reclamações pelo WhatsApp. A neta da dona Geraci, que tem 73 anos, enviou pra gente uma situação que ela passou bem desagradável com a tua, né dona Geraci? O que aconteceu com a senhora? Eu tava no ponto do Correio à noite, 7 horas da noite, o coletivo passou e eu bati a mão, gritei e não parou. E veio parar no terminal, eu tinha que vir de a pé, pra não esperar uma hora no terminal. E também no mercado. Eu vou no mercado fazer compra, aí eles entregam e os filhos tentam trazer esse carrinho. E eles deixaram pra trás, tive que andar puxando o carrinho do mercado em casa. E olha só a surpresa da dona Geraci quando o ônibus dela chegou. É que fazia tempo que o motorista não abria a porta do meio, que é de acessibilidade. A notícia de que a tua vai permanecer por mais 10 anos operando na cidade caiu como uma bomba para os passageiros. O desânimo é geral. Os ônibus já estão muito sucateados. Eles quebram muito, elas atrasam. Os motoristas têm uma grande má vontade de pegar a gente. Já vi motorista deixando senhoras no meio do trajeto, entendeu? Outro dia a mulher veio correndo com a criança no colo, deu sinal para o motorista, ele não parou, passou de dentro. Ele sabendo que essa linha, veja bem, são oito, eu vou pegar o ônibus, nove e vinte. Então ele circula de uma em uma hora. Essa senhora ficou lá no ponto esperando mais uma hora depois que ele passou. Então nós temos aí, a população de Aracatuba tem mais 10 anos para sofrer com essa empresa que não dá comodidade nenhuma à situação dos carros. Uma vergonha, né? Uma vergonha que a gente tem falado muito aqui no nosso SBT Interior e tem cobrado, inclusive, a dona Tua, Tua Transportes Urbanos de Aracatuba, para uma resposta. Mas eles estão fingindo que ninguém está perguntando nada para eles. Não respondem e-mail, não atendem ligações sobre os nossos questionamentos. Eu sempre reforço, não é para o SBT, não é para o Casa Grande a resposta, não. São para essas pessoas que usam transporte público todo santo dia e enfrentam essa pouca vergonha que é o transporte coletivo em Aracatuba. A prefeitura também está se fazendo aí de desentendida, né? Finge, ah, não é comigo, a história não é comigo, é a empresa que se resolva, mas tem que fiscalizar e tem que ficar em cima, viu? E o que choveu de mensagem de pessoas aí, telespectadores, vocês, meus amigos, que estão em casa falando sobre a questão do transporte público no WhatsApp, separei algumas delas, hein, comigo aqui no telão. Olha só, Alexandre, aparecido Soares Vilela, mandou pelo WhatsApp, Casa Grande, sábado fui pegar o ônibus para vir para o Verde Parque, às nove da manhã, e mudou o itinerário. Tive que descer no meio do caminho por conta disso. Falta de informação é um dos pontos que é sempre alvo de muita reclamação. Vamos ver outra aqui, Gisele da Silva. Bom dia, sou usuário do transporte e moro no bairro Águas Claras. Os ônibus estão péssimos e todos sujos. Quando o ônibus passa na Avenida 2 de dezembro, só por Deus, ela fala. Uma cidade como Aracatuba, ter um transporte assim é lamentável, concordo com a Gisele. Próxima mensagem para a gente, olha só. Para haver um aumento na passagem, tem que primeiramente melhorar o transporte, já que pagamos para o uso do mesmo. Sempre ônibus quebrando, até mesmo ônibus que circulam, sem condições alguma, é o desabafo da Amanda Ramos. E tem mais reclamação, olha só, gente. A tua transportes é uma vergonha. Aqui no Porto Real só passa de hora em hora. Às vezes, as crianças precisam do coletivo e chegam na escola atrasadas. Os motoristas dirigem parecendo que estão carregando bichos. É a Priscila Lima de Souza mandando um WhatsApp para a gente. Manda para mim também seu comentário. 18-991-45-3155. Eu quero ler sua opinião aqui no ar. Eu quero compartilhar com quem está em casa a insatisfação dos passageiros do transporte coletivo. Estou falando de Aracatuba por conta da licitação. Mas se você que é de Prudente, que é de Rio Preto ou de outras cidades, Catanduva, Fernandópolis, enfim, cidades que enfrentam problema com o transporte coletivo, manda para o Casa Grande no 18-991-45-3155. Quero compartilhar com quem está em casa e quero, claro, cobrar das autoridades uma solução para esses problemas.